Salve, salve, pessoal! Belezinha? Aqui é o Arjará. E, bom, hoje trarei aqui no canal um vídeo sobre unboxing do meu teclado novo. E, bom, não é novo, por assim dizer, considerando que eu já tinha um modelo antecedente a este no passado. E aproveitar também para contar um pouco sobre essa história, sobre o processo de RMA da Corsair e o porquê que eu vou recomendar esse produto. Eu tinha comprado um K70 Lux de LED azul, não era RGB, e esse teclado veio com um problema de fábrica. Era um problema que, de vez em quando, volta e meia, dava um curto-circuito. E toda vez que eu apertava, por exemplo, a tecla P, a tecla P disparava toda a string que aparecia à esquerda do teclado. E isso acontecia com outras teclas também. E era um problema, assim, aleatório, era um problema que vinha e ia quando ele queria, assim, era, tipo, aleatório. Tipo, aparecia, sumia, aparecia e sumia esse problema. Era realmente muito problemático, porque às vezes eu estava digitando uma frase normal, assim, aí começava, tipo, sei lá, bugar total e eu não conseguia escrever o que eu queria. E, tipo, para fazer voltar a funcionar, inicialmente, uma das técnicas que eu fazia era pegar e virar o teclado de cabeça para baixo e depois voltar ele para o ponto original que ele estava, né, o ponto dele deitadinho na mesa, que voltava a funcionar. Mas esse problema ficou, tipo assim, praticamente, totalmente persistente ao ponto que qualquer gambiarra que eu fazia não alterava o produto final. Então, assim, é um bug que ficou persistente. E aí eu acessei o RMA com a Corsair. E eu quero agradecer demais a Corsair, considerando que eles foram bem solícitos em ouvir o meu problema. Eles me deram uma chance de trocar esse teclado e até deram um upgrade, né, no meu teclado, considerando que o teclado que eu tenho aqui agora, que vocês podem ver aqui embaixo aqui, é um K70 Lux RGB MK2. Então, ele é um modelo acima, por assim dizer, é, tipo, revisado do K70 Lux que eu tinha. Então, cara, um agradecimento de coração, realmente, para a Corsair. E é isso, eu espero que vocês curtam aí o vídeo. O vídeo não vai ser aquele melhor vídeo de unboxing. É bem assim, né, amadorzinho mesmo, com câmera do celular. Não vai ser o melhor vídeo de unboxing desse teclado aqui no YouTube. Mas, pelo menos, vocês estão vendo aqui, da minha palavra, da minha boca, que o RMA da Corsair é bom. Eles atendem o cliente. Quando você está dentro das cláusulas, que você pode conquistar o seu produto, né, a sua garantia. E o produto, desde o K70 Lux versão 1, por assim dizer, que eu tinha, já era muito bom. Então, recomendo e acompanhe aí o vídeo, né, para ver se vocês gostam, então, desse produto ou não. Beleza? É isso, tamo junto. Mete o dedo no like, no subscribe aí, antes de começar o vídeo. E agora, segue aí com vocês, é nóis. E, bom, aqui está o teclado. Ele veio embaladinho, né, num papel craft. Eu já tirei esse papel, que tinha meu endereço, enfim, informações que a gente não precisava. E sobre um plástico bolha também, que é esse plástico bolha aqui, ó. Ih, cara, bora começar, então, a mostrar a caixa aqui, rapidinho. Eu vou, provavelmente, fechar aqui, ou não vou tentar fazer com uma mão mesmo. Eu nunca tentei fazer isso, cara. Enfim, vai com uma mão mesmo. Parece que não tem muito BO anon. Sem problemas, né. Tem uma estáticazinha aqui, segurando o plástico bolha. Mas também tem outra camada, né, pra eu poder girar e tirar. Então, dá pra perceber que ele vem bem protegidinho. Tranquilo, né, pessoal? Vou tirar esse plástico bolha e colocar no chão mesmo. Sem problemas. E está aqui, ó. A caixa do produto é essa. K70 RGB MK2, igual eu mencionei. Eu acabei tendo, né, um leve upgrade no produto. Considerando que o meu produto tinha saído de linha. E dá pra perceber aqui, ó. Esse aqui é a cor do botão. É o RGB Blue. Que é um pouco mais duro comparado com o RED. Que era o botão que eu tinha. Beleza? Então, é isso. Provavelmente eu não vou conseguir abrir isso aqui com uma mão só. Porque deve ter um lacre na lateral. Que me impede de eu abrir isso aqui, ó. É isso. O produto vem lacrado, ó. Perfeito. Então, galera, me dá um segundo só. Que aí eu vou poder abrir esse produto aqui. Pronto. Agora sim, já estou com o produto aberto. Mas espera aí, como é que eu abro a caixa? Aí é um gênio, né? Rapaz. Ah, sim. Tem uma abinha aqui, ó. Você pega. Empurra. E depois, galera, é só colocar assim. Pronto. Sem problemas. E retirar o produto da caixa. Ele vem super bem embalado. Igual já foi mencionado, né? De fábrica, certamente eles vão ter todo esse cuidado. Tirar o teclado com uma mão só é bem difícil, né? Então agora eu realmente estou sentindo na pele o que é essa galera que trabalha com uma mão só para fazer esse tipo de vídeo. Mas, de qualquer forma, vou tentar tirar aqui o cabo, ó. Da parte de dentro do teclado. Se a gravação ficar uma bosta, é isso mesmo, galera. É o que tem para hoje. Não vai dar para tirar com uma mão só. Espera aí. Aqui está o teclado já separado da caixa. E esse aqui, ó. No caso, é o manual. Eu não acho que venha com CD, até porque não tem ninguém que usa CD mais atualmente, né? Aí eu pareci um dinossauro falando, né? Porque negócio de CD é coisa de gente velha. E isso aqui é aquele negocinho que você usa, né? Aquela ferramenta para trocar as teclas do seu teclado por teclas emborrachadas. Fora isso, a gente tem aqui também um wrist rest. Como é que chama isso aqui? Descanso de mão, de punho, né? Que ele vem com uma certa... Deixa eu ver se consigo mostrar. Ele vem com uma certa... Textura, né? Para dar aquela sensação boa no braço. Eu diria que o único probleminha disso aqui, dessa textura, é que ela vai acumulando um pouquinho de suor, né? Pela experiência que eu tenho com o K70 Lux que eu tinha. Mas fora isso, é um excelentíssimo teclado. E agora, então, bora ligar ele aqui para resolver essa peleja, né? Não, só o segundo, pessoal. Agora sim, ó. Agora sim, temos o teclado bem conectado aqui no PC. Consegui botar o foco na imagem. Esse aqui é o teclado RGB K70 Lux. Botão azul, né? Cherry Switch azul. E, cara, bom demais, velho. Não tem nada a reclamar. Realmente, foi um baita de um upgrade. Por mais que eu tenha perdido aqui, né? As funções ABNT, o Cedilha não existe mais. Dá para perceber que do L já pula direto por dois pontos. E aqui em cima, ó. Aqui em cima é onde a gente consegue trocar o perfil, aumentar ou retirar toda a luminosidade do teclado. Aqui a gente tranca também para não ter acesso ao Windows e talvez o Alt Tab. Enfim. E aqui do outro lado, ó. Temos o painel de música, né? Se eu apertar esse botão aqui, é o Stop, né? No caso, aqui é para voltar a música, para pausar ou tocar. E aqui também para avançar. E um knobzinho aqui de volume, ó. Quando eu faço assim para cima, eu aumento o volume. E quando eu desço, reduzo o volume. E aqui eu mudo totalmente o computador, tá? O som do desktop. Enfim, galera. Esse é o vídeo de unboxing. É um vídeo bem simples. Mas, igual eu falei, ia gravar com essa ideia de ser um pouco sujo mesmo, com a camerazinha do celular. E espero que tenha sido informativo, né? Em alguma instância. Ah, e claro, né? Antes que eu encerre aqui, ó. O punho, o resto, resto, palm rest, né? Que seria wrist rest também. Isso aqui chama descanso de punho. Sim, agora sim. O descanso de punho não está devidamente colocado, mas eu vou colocar aqui agora. É simplesmente você encaixar essa parada aqui em umas abinhas que tem aqui embaixo dessa ponta do teclado. Dessa parte metálica aqui. Que é tranquilaço, só encaixar mesmo. E agora sim, podemos encerrar o vídeo, então. Fino demais, RGBzão aí, ó. Bonito. Bonito teclado. E pela experiência prévia que eu tenho com o... Eita, rapaz, estou bugando. Com os K70 Lux, eu recomendo demais, pessoal. Pode dar aquela conferida. Então, é isso. Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Mete o dedão no subscribe e no like. E tamo junto, hein? Espero que tenha sido informativo aí em alguma camada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.